Música Começando mais um vlog Música 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 As compras chegaram e a geladeira já estava uma lasca. Todo mês tem que fazer essa limpeza, porque a nossa geladeira ainda é daquelas que o gelo assim não é seco, né? Então, vai amor, quebra aí. Olha o trabalho. Música 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 Né, Luíde? Aí tem que limpar isso tudo pra poder colocar as coisas novas Enquanto ele limpa aqui Eu vou lá pra mesa com as compras Vamos lá começar, acho que a câmera tá ligada No modo expandido E o bolinho já tão comendo, né? Só o Berre tá dormindo ainda Pronto, vamos começar a pôr ali Tem Duas massas de bolo Chocolate com avelã E um de chocolate, esse bolo é muito gostoso Não tem erro, se você não sabe fazer bolo Comece por esses Que é certinho, não tem erro O óleo Compramos o óleo O Lisa O leite do Luíde O leite de todo mundo, né? Mas o Luíde toma mais Aqui são 12 leites Dessa caixinha Aí aqui tem isso São 6 Tem 3 de frango Na de galinha E 3 de carne Comprei esse tempero É o alho Esse outro aqui Tempero completo Nunca usei, mas eu comprei Pra gente ver Milho de pipoca O milho que a gente mais gosta é esse aqui A gente faz na pipoqueira elétrica Fica bem bom O milho 3 arroz Namorado Um macarrão Desse daqui Parafuso 2 pit stop Desse pacote aqui Grande 2 milho Quero fazer um bolo de milho Vou gravar pra você Quando eu fizer Aqui tem Chocolate Em pó Que foi, Luíde? Tem 4 açucas 2 leites em pó Uma manteiga Que eu já abri 2 cuscuz Cuscuz é fino Um macarrão Normal 4 bolachas 2 cafés Uma farinha de trigo Dona Maria É a que eu gosto Só que não tinha ela Da outra forma, né? Essa daqui É a Eu acho que eu comprei As duas normal Peraí Tipo 1, tipo 1 Muito bem Ainda bem que eu Nem, sem querer Comprei Pega ali, Bebel Comprei fermento Porque se não Eu ia ter Só que essa massa aqui Eu não uso fermento com ela Mas Eu gosto Dar com fermento Pra fazer outras coisas Não, é sem fermento Tá certo Tá bom Tá bom Deu certo Se não der certo Eu coloco fermento Na minha receita agora Porque A receita do bolo Que eu peguei De milho Leva fermento Aí eu comprei Por isso Pensando nisso Mas aí vai se vir Agora Bolinho que o Luiz Já tava comendo aqui Dois leites condensados Eu não comprei Creme de leite Piracanjuba Porque não tinha Mas é o que eu mais gosto É o Piracanjuba mesmo Aí eu comprei Esse trato aqui De tomate Eu tenho amado ele Eu Por mim Comprava um de cada Esse aqui é Manjericão Eu gosto bastante Dos produtos Maratá São bem Bem gostosos E o valor É bem Econômico O tradicional E o que eu mais gosto Que é esse Margarita É uma delícia O cheiro é maravilhoso É isso Pronto Ali tem duas Batata palha Batata palha Aí eu comprei Pano de chão Pra limpar o chão Um pinho Produtos de limpeza Aqui em casa A gente compra Do rapaz Que é naquele Naquele litro De Aquele litro galão Que eu sempre mostro Nos vlogs Essas compras aqui A gente comprou hoje Mas o Zaire tinha ido Antes Foi quando ele trouxe Esse leite Porque pra trazer Isso tudo na moto Hoje deu certo Porque tem muita coisa Aqui que ele já tinha Comprado antes Por isso que eu não mostrei Nesse vlog Tipo o leite O cuscuz A manteiga E outras coisas Que a gente já consumiu Esses dias Ele trouxe na moto Sozinho Ele foi Depois do trabalho Porque pra eu ir com ele E trazer Não dá Se for muita coisa Então ele deu duas viagens Foi sozinho E trouxe essas coisas Que foi o leite E outras coisas também Que a gente já usou Ah, tem também Um hambúrguer Lá na geladeira E a gente foi hoje Comprar só Esse restante aqui Que faltava Que eram os quilos Maiores Açúcar Arroz O que eu tô mostrando Aqui hoje Foi comprado hoje Mas tem algumas coisas Que não foram dessa vez Como eu falei, né O leite Foi antes de ontem Foi no dia que a máquina chegou Ah, foi Foi na sexta-feira Então é isso Agora eu vou guardar tudo Tô com a notinha Eu vou Eu nunca prometo Mas se eu conseguir Eu coloquei já Na edição desse vlog Então por isso tem coisas Que eu não coloquei o preço Porque a outra lista Eu não sei cadê Mas esse tantão de coisa Aqui A maioria Tudo que tem preço aqui Foi de hoje E a gente Até se espantou Com o valor Achei bem Bem bom o valor A gente comprou Cento E cinquenta e seis Foi lá no Açaí E eu achei que foi Bem Bem interessante O valor hoje Porque foi bastante coisa Bastante coisa Cento e cinquenta reais Eita O gelo Ventilador Pra terminar de descongelar Porque se for esperar O ventilador Sozinho demora muito Né amor É Aí gasta muita energia Papai Papai O Luiz tá lá embaixo Só olhando Que foi Luiz O ventilador Na geladeira Que tá admirado Que tá admirado E aí O ventilador Nossa Ele Agora sim, tá pronta a geladeira Limpinha Já estirou todas as Esses negocinhos aqui O braço tá mexendo com gelo, né? Tudo limpinho Vamos arrumar agora Voltei pra finalizar o nosso vlog Já arrumei a cama Hoje é segunda-feira Hoje, oficialmente, nós completamos 13 anos de casados E eu não finalizei Porque ontem foi uma correria A gente foi limpar a geladeira Arrumar a cozinha Já tá tudo bagunçado de novo Porque a vida é assim, né? A gente arruma e bagunça Arruma e bagunça E esse foi o nosso primeiro vlog De compras do mês Do ano de 2021 Deus possa te abençoar Tá bom A Belinha fez bolo hoje de manhã Molhado? Olha só a cara desse menino O que tu tava comendo? Hum? Bolo de que? Chocolate Quem fez o bolo? Ah Quem fez o bolo? Deixa eu tirar a blusa Deixa eu tirar a blusa? Olha a cor dessa blusa Olha a cor Tomou o banjo Ai, tá todo sujo Hoje vamos cortar o cabelo, né? Ah, tute Tá bom Vamos tirar a roupa Peraí Já eu volto pra finalizar Voltei Então é isso Eu acho que eu vou gravar o vlog hoje Hoje não tem nenhuma comemoração A gente acabou comemorando Naquele dia que eu já gravei pra você, né? Então eu acho que Mas eu vou fazer janta mais tarde Pra gente comer E compartilho com você o que eu fizer No próximo vlog Hoje eu vou cortar o cabelo Eu não Vou levar as minhas no barbeiro O Berg e o Luigi O cabelo deles tá enorme Tá grande A gente cortou a última vez No dia que a gente trouxe a pretinha pra casa Então faz bastante tempo E a gente vai hoje cortar o cabelo Se Deus quiser Então vou vlogar Finalizo aqui esse vlog Vou editar pra postar aqui no canal Já já Hoje é segunda-feira Então tem vlog novo E a gente se vê por aqui Se você gostou desse vlog Deixa o teu joinha abençoado É muito importante pro nosso canal Muito importante Então deixa o teu joinha Se ainda não se inscreveu no canal Se inscreve aqui embaixo Pra fazer parte da família Ficar mais pertinho da gente Seja membro do nosso canal E abençoe a nossa vida E também abençoe a sua vida Porque quando você é membro Você tem conteúdos exclusivos Tá bom? É isso Finalizo por aqui O nosso maior presente É ter a nossa família unida Nossa maior bênção Nesses 13 anos de casados São os nossos filhos Aonde a gente for Eles vão conosco Vamos ficar velhinho E eles vão ficar aqui nesse mundo Pra compartilhar com o mundo Aquilo que a gente tem ensinado pra eles Se Jesus não voltar Se Jesus voltar Vamos todo mundo pra glória Em nome de Jesus Estamos caminhando para isso Né? Todos os dias Negando as nossas vontades Vivendo a vontade de Deus Que Deus te abençoe Abençoe tua casa Que não falte o pão de cada dia Que o Senhor mantenha o teu celeiro Que tenha chocolate Que tenha pão Que tenha arroz Que tenha frutas Verduras Esse é o desejo do meu coração E o do Senhor Pra tua vida Deus te abençoe Papai cuida amiga Cuida Deus te abençoe De novo Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau A gente foi pro culto ontem Foi uma bênção Não gravei nada Porque foi correria Mas vai dar certo Tchau